Hoje, o reino é o reino da memória Ele é a primeira da história O reino é a primeira, de uma manhã Eu fui a ser no meu coração chamado O reino é o rato Mas não há tarde que eu diria O reino é o reino, o reino é o reino Vendido o reino é o reino, o reino é o reino Saúde, reino é o reino é o reino Todos os homens me chamou Eu sou rei Maria e o corpo do cantor É magia, tem gente na estima Dá resistência para dentro Eu louco do gerador, do malácio do peito O reino é o reino é o reino Eu sou rei Maria e o corpo do cantor É magia, tem gente na estima Dá resistência para dentro Eu louco do gerador, do malácio do peito E o campo rua é o campeão Foi um grande dia que eu queria Uma noite chorada, um sonho real E estava nascendo o inferno gerando Esse mundo meu lugar Quando eu parti, de hoje eu vi É a evolução, a vida que o ator é de um refúgio Com a carne que ele flui Vai lá, você se ganhou de novo E o meu marido é o campeão sem fim Eu sei que é lá e não vou lembrar Esse é o povo que me consagrou E o que eu não vou ser no mar Esse é o povo que me consagrou E o que eu não vou ser no mar E esse é o que eu não vou ser no mar E hoje, hoje, o meu encargo de um da minha mão Seria o encargo da sua história A briga mais velha, de uma favela